A Academia Brasileira de Letras, inconscientemente, encontra um obstáculo, porque ela se preocupa com a língua e o estudo da língua, mas ela não quer ser uma instituição de linguística. E nós encontramos hoje no Brasil um movimento no sentido de dar uma feição linguística ao ensino da língua. Então, na Academia, nós temos procurado mostrar que cabe ao professor de língua um papel diferente do professor de linguística. O professor de linguística, ou linguista, estuda a língua sem preocupação de valorização social ou cultural. Todas as manifestações linguísticas interessam ao linguista, o que não ocorre com o professor de língua portuguesa. O professor de língua portuguesa se preocupa em mostrar ao aluno que, ao lado da sua realidade de competência linguística, qualquer que ela seja, existe uma realidade imposta pelas injunções sociais e que ele tem de se manifestar em determinadas situações dentro dessa norma chamada exemplar. Isso não significa que a academia vai fechar de transformar os olhos às outras realidades linguísticas. Mas tem de mostrar que, ao lado das outras realidades linguísticas, existe uma que tem um prestígio cultural e que deve ser aprendida pelo aluno. Então, a academia insiste em que o trabalho do professor de língua é transformar o aluno num poliglota dentro da sua própria língua. Ele tem que conhecer, na medida do possível, o maior número de variedades linguísticas. Mas tem que ter, ao seu dispor, uma norma exemplar quando ele vai falar ou escrever em momentos de responsabilidade cultural. O professor tem que desenvolver no seu aluno a competência em três saberes. Aquilo a que o professor e linguista Eugênio Cosseli chamava o saber elocutivo, o saber idiomático e o saber expressivo. O saber elocutivo é saber falar. Ele precisa conhecer os valores fonéticos dos sons da língua que estuda e precisa também conhecer as regras elementares do pensar. Assim, esse saber elocutivo é o saber falar com congruência. O segundo saber é o saber idiomático, é o saber a língua. E o terceiro saber é o saber expressivo, isto é, saber construir textos orais ou escritos em determinados momentos e para determinados momentos. Então, esses três saberes têm a sua eficácia. A eficácia do saber elocutivo O saber idiomático é falar com congruência. O saber idiomático é falar com correção idiomática. E o saber expressivo O acordo de 90 não pretende apenas ser um disciplinador na grafia das palavras da língua comum, mas pretende na medida do possível ser, na medida do possível ser também um elemento unificador das terminologias científicas. Por exemplo, a terminologia geográfica. Em Portugal, a capital da Rússia chama-se Moscovo. No Brasil, nós usamos Moscou. Em Portugal, uma palavra, um topônimo alemão é Estugarda. No Brasil, é Stuttgart. Então, o que o acordo propõe é que, ao lado da unificação da grafia dos nomes comuns, haja, na medida do possível, uma unificação entre os países lusófonos da sua terminologia técnica e científica. A terminologia para medicina, para física, para química, para internet, para botânica, para a toponímia, etc. Eu acho que a opinião deve ser, dos galegos, a meu ver, aproximar o maior, toda vez que for possível, das regras do acordo de 90. Por exemplo, agora mesmo, escrever um N com um Tilo em cima, fonema esse que pode ser representado pelo grafema NH, então, há grandes possibilidades de, no galego, se adotar esse grafema NH em vez do N com um Tilo, que é mais espanhol. Então, é uma representação mais castelhana do que a nossa portuguesa de escrever o fonema palatal N com NH. Eu acho que esta Academia Galega da Língua Portuguesa tem tudo para se fixar. Em primeiro lugar, está fundamentada em princípios científicos. Em segundo lugar, tem na sua presidência e no seu corpo diretivo um conjunto de filólogos e linguistas do mais alto valor. E em terceiro lugar, existe nesta nova Academia Galega da Língua Portuguesa, um espírito de pacificação, um espírito de solidariedade para se aproximar da Academia Galega atual. De modo que os princípios científicos, os homens que estão na direção desses princípios científicos e o desejo honesto de chegar a uma solução pacífica naqueles problemas de diferença entre as duas academias, a atual Academia Galega e a Academia Galega da Língua Portuguesa, eu acho que esses três princípios são princípios que fazem com que nós, do lado de fora, imaginemos os melhores resultados de aproximação dessas duas Academias.